Queridos amiguinhos, olha só isso aqui, um molho de pimenta que o bom e velho McBowland me mandou já fazem acho que quase seis meses cara, aconteceu o seguinte, ele mandou vários, acho que ele mandou três ou quatro e eu deixei, tive a ingenuidade de deixar na cozinha e alguém abriu cara, abriu, deixou fora da geladeira quando eu fui ver, tipo, sei lá, mais de semana, já não tinha como precisar o tempo que ficou fora da geladeira e perdeu aliás eu vivo perdendo molho de pimenta, ketchup, essas coisas, por causa disso aí eu fiquei meio, brochei, brochei por duas razões, a primeira foi essa, falei porra, sacanagem né, não ligo nem em usar mas porra, não, não deixa fora da geladeira que vai estragar, esse aqui é um molho de pimenta, foi o único que eu consegui salvar cara não abriram, que é o Mendes, com Z, que é uma coisa, deve ser meio mexicano, meio latino né porque, geralmente o Mendes aqui é com S né, diferente do Souza, Souza aqui tem com Z e com S meio que equilibrado, mas, por exemplo, meu nome é Dias, meu sobrenome né, desculpa, é Dias vocês vieram ver, você vê nos filmes, os latinos tem Dias com Z, o meu é Dias com S meu avô era português né, aliás, o meu avô chamava Adolfo Dias coitado, era sempre, sempre muito zoado né, porque, Adolfo Dias, não fodes mais, isso por 90 anos porra, não tem que aguentar esse piadinho, e aí o coitado falava assim, é, posso não, posso não morder a fruta, mas chupa o caroço seja lá o que isso significa né, foi, foi, foi a tiradinha de efeito melhor que ele conseguiu arrumar nesses 90 anos aí já falou, eu, eu, só eu ouvi umas trocentas vezes, mas o nome dele era Dias aliás, meu avô era muito doido cara, eu lembro que ele já tava meio no fim né, ele me deu uma grana cara, tipo sei lá, uns 200 reais hoje em dia ele dizia a ele que meu pai não ia fazer né, nem meu tio, ele tinha dois filhos, ele falou não, confio em você, ele me deu 200 reais mas, porque ele queria uma placa, ele queria que na lápide dele tivesse escrito, Adolfo Dias foi um grande comedor evidentemente não tem essa placa, porque eu gastei o dinheiro, eu comprei um, na época tinha um, aquelas, é um rádio né, rádio gravador que chamava todo mundo queria ter um rádio gravador, falei porra, entre uma placa escrito, Adolfo Dias foi um grande comedor por reticência, eu preferi comprar um rádio gravador Filco e fiquei muitos anos, cara, fiquei muitos anos com esse rádio, ouvia música imaginava meu avô me assombrando por causa disso e hoje eu gostaria que esteja aqui no meu, na minha lápide esteja, ele foi mamado tá um duplo sentido né, porque geralmente tá, ele foi amado né, pelos seus parentes, então eu não tenho parente, ele foi mamado mas é aquilo que eu falo cara, eu vou provar esse daqui, é um molho comenta cremoso, era o que eu mais estava a fim de provar e foi o único que sobrou, você vê ainda tem intacto aqui o selo né provaremos então, vou abrir, vou abrir com meu canivete né cara não uso embalagem sabe fácil aqui abre isso gente essa hora da noite é meio ruim para eu ver cara, não consigo ver direito hum, cheiro ótimo cara um pouco de pimenta, um pouco de alho estava muito interessado nisso aqui eu gosto muito de pimenta cara, então inclusive eu meio de essa broxada que eu falei por esse motivo do, os caras serem abertos, que achei inacreditável mas eu continuo comprando, eu comprei esse aqui ó, cristal eu comprei uma aqui também, larissa pimenta larissa, tem que comprar né cara, pimenta com bacon eu vou provar no futuro, não sei quando, mas vou provar o segundo motivo pelo qual eu dei essa perdi o entusiasmo é que sem isso eu devia contar esse caso para vocês, mas o meu meu esfíncter não vou dizer qual deles mas o meu esfíncter não está atuando bem eu tenho a impressão que ele envelheceu antes do tempo, sacou? isso acontece, isso é um fato concreto, um fato real às vezes você envelhece antes do tempo uma parte do seu corpo tipo, mulheres e os peitos caem fica lá embaixo, mulher nova, bonita, os peitos lá embaixo ou o saco lá ou aquele testículo batendo no joelho Adolfo Dias meu grande avô, tinha esse problema saco dele no joelho e lóbulos porra, ele tinha uma orelha mesmo batia no ombro eu sempre falo isso cara meu tio vovó falava isso, na verdade eu roubei dele que a idade não traz sabedoria ela traz lóbulos e testículos e é verdade cara, ele tinha eu vivi o que? 20 anos com meu avô convivi, vamos dizer assim e ele era tão maluco quanto sempre foi desde que eu conheço ele melhorou nem piorou mas os testículos enormes cara realmente enormes, pintinho desse tamanho também por esse motivo eu desconfio da lei da gravidade cara porque ela não atua igual né pintinho desse tamanho o saco lá no... porra por que não aumentar os dois né cara e eu sei que comigo não aconteceu isso graças a Deus estou com meus testículos aí em tamanho natural né mas... um esfíncter porra, estou com 80 anos no meu esfíncter cara então é um negócio impressionante eu ando por aí cara, se juro por Deus a cueca na parte de trás molhada cara molhada parece que eu estou cagado sacou? porra, não é possível isso não é suor cara, é uma coisa viscosa não vou entrar em detalhes mas é algo viscoso algo viscoso na cueca porra, terrível e... e o que? e freadas porra, que ponto cheguei cara freadas, todo mundo porra eu tenho que ficar indo e cantando o burrito só para dar uma secada no... no ambiente ali juro por Deus cara eu olho e falo porra, não é possível que o negócio vou soltar uns... os generosos flatos fica... fica aquele... aquele restinho de... de barulho você fala porra não sei se foram pimentas não sei o que aconteceu cara sei que... sei que envelheceu demais antes do tempo cara, eu gosto muito desse salgadinho cara desse... desse biscoitinho ele não é tão... é... não digo popular porque ele é popular e ele é bem antigo no Brasil mas ele não é tão assim fácil de achar só em supermercado em... lojas americanas e tal né eu acho que é pela embalagem cara se essa embalagem tivesse um tchan de salgadinho mesmo seria mais fácil vender em outras gôndolas olha só parmesão, queijo suíço, tomate seco e esse provolone esse parmesão é melhor cara que eu não achei eu acho muito bom esse aqui é de provolone vamos provar aqui com um pouco de pimenta que o bom e velho macbola nos trouxe ele trouxe pra mim e eu vou provar né vamos provar da impressão que... dá lixos cara cheirosa, o gosto é muito bom adorei essa ideia do creme cara, que bacana e a ardência boa cara de... médio pra forte eu não sou um cara melhor cara pra falar de força de pimenta como eu comia muito eu não tenho muito essa coisa eu como bastante o gosto de alho porra, que delícia cara campeão, essa aqui se eu achar pra vender em Campinas eu vou comprar sempre muito válida e essa coisa mais pastosa mais cremosa porra, isso aqui ficaria demais um sanduíche cara ótimo, ótimo realmente super recomendado Mendez com Z bolo de pimenta cremoso bacaníssimo cara dar um salve aí pra todos vocês um grande abraço pro nosso mestre aí o velho macbola abraços pessoal vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá